Eu quero cantar pequena com o Malu Cadê você? Canta pra mim, Maluzinha, quero te ouvir Pequena pra porta, pros olhos Deixe entrar os novos aris Abra a janela, ouça a melodia e entra O dia canta enquanto o belo solta Vira a palisagem Deixe sentir, deixe cantar Deixe a brisa te refrescar Sorria pequena, deixe-nos ver Aquele que leva com você Sua hora vai chegar Pequena, deixe o tempo passar Passar Pequena, sonhe alto, viva branda Surpresas te esperam Mate sua sede do futuro Tocando o mar Imagine as cores do sol Por trás de tantas nuvens Acha o tom, solte o ar Perco medo de dançar Sorria pequena, deixe-nos ver Aquele que leva com você A sua hora vai chegar Pequena, deixe o tempo passar 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 Obrigada, gente!